Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo sobre jogos web 3 e hoje eu vou falar do Pirate Nation porque teve atualização, o time reuniu há poucas horas atrás com a galera lá no Discord e mostrou muitas novidades que estão chegando aí, eu fiquei super animado com essas novidades do jogo tem muito o que crescer ali ainda, eles já mostraram o que eles estão fazendo, o que vai vir aí na próxima leva de atualizações do jogo muito legal, um potencial enorme de fazer o token crescer ainda mais porque está dando utilidade para o token dentro do jogo o jogo é divertido, o jogo está ficando cada vez mais divertido, isso é o que atrai pessoas tanto que eles tiveram até que fechar entrada de novos jogadores, o jogo está com fila para jogar porque tem tanta gente jogando, é fácil jogar, é divertido, então a galera anima e deu bastante prêmio, bastante dólar na mão da galera aí no primeiro airdrop está tendo o segundo airdrop agora, vamos ver aqui algumas das novidades e antes de seguir aqui, deixa o like, se inscreve no canal para ficar por dentro de outras novidades de outros jogos e aquele disclaimer de sempre nada aqui é dica de investimento, só estou trazendo as novidades para vocês quem ainda não joga tem que esperar um pouco para entrar no jogo, eles não estão liberando novos jogadores ainda mas isso vai ser resolvido, é uma das coisas que eu vou falar aqui, tranquilo aqui o jogo, a primeira coisa, eles estão fazendo uma atualização que nenhum outro jogo fez colocar o jogo rodando dentro de uma multichain para suportar um volume maior de dados eles já estão com um volume enorme de transações na blockchain, na proof of play e não estão dando conta, por isso que eles travaram a entrada de novos jogadores estão com fila para não deixar todo mundo jogar ao mesmo tempo e o que eles estão fazendo? Multichains, o jogo vai rodar em cima de várias blockchains aí eles vão ter um volume, o suporte é um volume muito maior de transações e eles falaram que vai ser tudo feito por detrás dos panos quem mexe com Web3, quem mexe com cripto sabe o quanto que é complicado você passar alguma coisa de uma blockchain para outra, você tem que fazer bridge, você tem que achar o lugar certo para fazer aquele bridge, você está passando da Ethereum para Solana, por exemplo tem que fazer bridge, tem que fazer com muito cuidado na multichain deles, não, eles vão fazer tudo para você se você está vendendo um item que está em uma blockchain e o cara que está comprando, tem um barco que está na outra blockchain esse bridge vai ser feito automático pelo jogo o jogo vai cuidar de rotacionar as coisas entre as bridges, as taxas, tudo ali cobertas já então eu não vou entrar em muitos detalhes dessa multichain porque eu teria que estudar mais um pouco sobre ela é um negócio muito técnico mesmo, como que isso funciona mas por cima, o que é? abrir o leque de possibilidades, abrir mais blockchains mais oportunidades ali de ter um volume maior de transações então vai resolver o problema de fila do jogo vai resolver o problema de não entrar mais jogadores eles querem mais jogadores inclusive eles estão com o projeto já em andamento para fazer rodar em celular aí vai entrar muita gente mesmo jogando porque muita gente prefere jogar pelo celular então eles precisam primeiro dar o background ali e dar o suporte disso aí para a galera ter onde essas transações ocorrerem sem travar, sem nada e outras novidades aqui eles postaram essa imagem o trabalho em progresso ainda os piratas da geração 1 você vai poder como se fosse mudar a característica dele você vai usar as esmeraldas ali para você sortear um novo atributo ou uma nova expertise do seu pirata por exemplo, ele é de evade você não quer evade, você quer outra você clica lá e ele vai para accuracy, por exemplo ah, o seu é de fogo, você não quer de fogo você quer outro aí você clica aqui e ele sai do de fogo e vai para outro por exemplo, ar e eles falaram que estão vendo ainda quantas vezes você vai poder fazer isso ou se vai ser até um limite de level do pirata a partir do level tal você não consegue mais mudar ele se o número dessas pedrinhas que você usa ela vai aumentando conforme você vai fazendo novas tentativas para você não ficar tentando para sempre também ou gastando pouco você sempre gasta mais não definiram ainda mas vai ser possível você trocar essas características do seu pirata geração 1 beleza? então isso aí é legal porque tem muita gente que quer por exemplo, o cara gostou muito de jogar com evade aí viu alguém jogando com evade quer evade também aí ele troca tenta trocar o pirata dele para ser um pirata evade beleza? outra coisa que vai ter a exploração vai ser muito mais divertida agora você explorar o mapa que você pegar aqui e sair andando aqui isso aqui é só um barco do jogo qualquer você vai andando aqui para pegar recursos madeira, ouro e tudo mais agora durante essa andada pelo março o mapa vai ser compartilhado entre os jogadores então você pode cruzar com outros jogadores no mapa eles vão compartilhar os recursos também e você vai poder encontrar combates no meio do mapa você pode cruzar com um dragão desse aí o dragão aquático dele e lutar durante essa expedição sua no mar na sua aventura no mar então andar pelo mar afora vai ser bem diferente não deixaram claro se vai ter batalha quando você cruzar contra um outro player se você vai poder jogar contra ele batalha contra ele ou não que botaram aqui é que vai ter batalha contra os monstros e que o mapa vai ser compartilhado então isso dá uma ampla gama de coisas novas que eles podem colocar nessa exploração do mar afora com seu barco vai ter também o foundry o que eles falaram aqui? que a gente vai ter expertise a gente vai ser expert em alguma coisa você vai poder se tornar expert em alguma coisa você vai poder construir você vai ser especialista em construir alguma coisa de metal o outro vai ser especialista em coisas qualquer outra coisa de lã, de comida não sei a gente vai ter construções que você usa itens para construir outro item farmar outro item e você pode vender isso você pode fazer, usar eles botar no barco inclusive eles falaram que esses itens podem virar cartas que você pode usar no seu deck então você se tornar bom e produzir essas coisas pode te fornecer boas cartas para o seu deck novas cartas para o seu deck isso é muito interessante eles falaram que todos vão poder construir essas minas ou essas fábricas aqui e elas evoluem você vai a mina 1, mina 2, mina 3, mina 4 e mina 5 essa aqui já é a 5 a mais evoluída então você vai progredindo isso aqui também além de progredir o seu pirata além de progredir o seu barco agora você vai poder progredir alguma expertise sua para você construir alguma coisa não sei se vai poder ter várias por exemplo, se você é experto em metal e expert em tecido ou você vai ter que escolher um você vai poder ter uma fábrica só e essa fábrica vai ser de uma coisa só e você vai só nisso ou você vai poder ter vários mas outra inserção muito legal no jogo que vai dar mais uma coisa que você tem que prestar atenção no jogo se você ficar para trás aqui você pode estar perdendo muita oportunidade e também vão ter novos chefões novos vilões vilões para a gente bater à vontade eles falaram que vai ser tanto no modo iniciante quanto no modo hard vai ter vilão que é compartilhar pode aparecer no fácil pode aparecer no hard obviamente com levels diferentes o do fácil vai ser mais fácil do que o do hard e tem uns que vão ser só no hard tem uns que vão ser só no fácil mas vem monstros novos por aí esse aqui por exemplo tem o Paralyze que eles explicaram que vai ser tipo quando ele te paralisar o próximo round você só vem com 3 cartas e não 5 mais quick strike tem regeneração então eles estão colocando novos chefões aí nem sei se é só chefão também pode ser algum outro monstro que apareça nas outras batalhas a 1, a 2, a 3 ou a 4 não necessariamente só o chefe e esse aqui também é da Thunderstruck tipo um Pikachu maluco então tem muita coisa cara chegando aí para o Pirate Nation eu gostei demais dessas atualizações aí trouxe muita coisa interessante para o jogo trouxe valor isso tudo traz novos jogadores traz mais valor para o token traz mais investidores para a empresa que está criando o jogo isso tudo é muito bom para a gente e é isso espero que vocês tenham gostado das novidades depois eu trago mais sobre o Pirate Nation e aí e aí Obrigado.